Salve, salve! Hoje tem vlog do Bora! Vlog que é a primeira vez que eu vou fazer o vlog. Eu não sei o que é vlog, eu sei que todos os youtubers fazem vlog, então me rendi. Porque eu tô de férias, então os convidados estão todos de férias, começando o ano. E aí, sabe onde eu tô, gente? Aqui em Caraíba, que fica na Bahia. Que é um paraíso. Eu já tinha vindo aqui há muito tempo, ficava pertinho de Trancoso. Eu tinha passado o dia, mas não assim, vivi a experiência, que meus amigos falaram você tem que viver a experiência de Caraíba. Falaram que é tipo loche. Tem todo tipo de gente. Aí pegamos o táxi, depois pegamos um barquinho, você tem que pegar, passar pelo riozinho, pega o barquinho. Aí depois pega uma charrete, de que é esse jegue, vários jegues aqui, em Caraíba. E aí passamos de dia a ontem, quando você chega na praça, você fica, ah, é isso mesmo. E aí vários conhecidos estão aqui, a Júlia Faria, a Júlia Faria tá tipo ele presente na minha vida ultimamente. Abra a gaveta, a Júlia Faria. Aí a Gila Sonote tá aí. Tem uma galera aí bem maneira. O que mais eu quero, com essa menina plena, que não gosta mais eu quero. O que mais? Na Bahia. Na Bahia, a gente já fala assim desse jeitinho. Um somzinho. Se bem que você já fez personagem de te ver o baiano. Eu o ano inteiro falando assim. E agora não sai do que você. Virei roxé. Roxé, roxé. E agora estou conhecendo vários baianos. Tem um cardápio de gente, tipo, linda, linda, linda. Eu falei que tem o samba e tem o forró. O forró é melhor do que o samba. Você é boa, você é pet. Como é que é a palavra? Arrasta a coxa. Arrasta pra lá, arrasta pra cá. Arrasta a coxa. Dá umas dicas de cara aí. Gente, só vem. Melhor. É verdade. Só vem. Só vem que vocês vão entender. Qualquer lugar é maravilhoso. O lugar eu tô chocado. Eu tô chocado com a gente. É, tipo, muito sério. Eu bebi uns goró e quando a gente bebe uns goró a gente fala a verdade. A gente fica amoroso. Não, eu sou muito amoroso. A Giovanna é uma das primeiras pessoas que eu entrevisti quando comecei na TV. É mesmo. Tempo atrás. Ela tinha acabado de chegar. É verdade. É verdade, amigo. Vamos continuar pleno aqui. Vocês curtindo esse paraíso. Eu não quero ir embora. Fala o que aconteceu. Eu não vou. Eu vou montar minha própria cabaninha. Eu vou abrir uma parada aqui. E vou ficar aqui. Vamos ficando. Aí eu fui treinar. A maioria da galera aqui não treinar não. Mas eu tô na safada. Fui treinar. A areia é muito, muito quente. Eu queimei todo o meu pé. Aí, agora... Tô muito diário. Tem aniversário da Julia Faria. No hotel. Parece ser bem legal. Vai uma galera. Vai ter forró. E aqui o que bomba é forró. Samba e forró. Bem brasileiro. Tô chegando. Olha isso, gente. É tudo areia. Graças a Deus. Deixa eu concentrar com o aniversariante. Parabéns, parabéns. Que bom ser daqui. Ela é tipo embaixadora de Caraíba. Ontem eu falei Caraíba. Ela disse, não, é Caraíba. Não, não é. Eu corrigi, só que ele falou errado. Não precisa ser embaixadora com o nome certo. Tá bom, mas vale. É que eu tiro o teclado bem impulsionando. Porque aqui diz que é o Lost. Aqui é o Lost. Exato, exato. É vindo. Bem-vindo ao Portal Mágico. Olha o Portal Mágico. 33. Feliz aniversário. A Julia convidou os amigos. Olha o paraíso pra passar um dia aqui. Caraíba, tem uma palavra. Amor. Casa. Você arranjou o seu amor em Caraíba? Caraíba é o meu amor. Ai, que desprendida, meu Deus. Ó, o seguidor mandou assim pra mim. Passava 10 dias e fiquei sem gente. Por quê? A primeira vez eu vim ficar um dia, fiquei um mês. Desde então eu venho todos os anos. Então é oitavo. Vou trabalhar. Não, não. Se você arrumar, me contrata também. Vou mostrar mais pra vocês. Olha só, minha amiga linda tá aqui. Cantona estourada. Vamos falar sobre Netuno de Moratti. Vale só pra essa bebida caraivana. Eu posso dizer que é ótimo pros cantores porque tem gengibre. O gengibre fica bem pra voz. É, eu sei, eu sei. Sempre nesse que eu amo. É sério, é uma delícia. Você tem que provar, Netuno é a bebida de caraíba. Você bebe, você fica no forró até as 6 da manhã. Aí vocês tem que beber pra descobrir por que vocês vão ficar no forró pra beber Netuno até as 6 da manhã. Mas vale a pena, vale a pena descobrir. E é isso, aí a noite a gente foi jantar. Chamou qual é o nome, Sarutaya? Sarutaya. Jacarandá. Sarutaya é outra coisa. Jacarandá. Comeu, comeu, comeu. O que se come aqui, gente? O que se come aqui? O Brindian, caraíba. Não é caraíba, você é caraíba. Pega caraíba. Caraíba. Pra quem postar foto, pra quem é Instagram, desconecta, desconecta. Caraíba. Então bebe pra não dar azar. Ah, é. E tem que olhar no olho pra transar. Olha no olho. Olha no olho. O final deste vlog com participação especial. Olha meus dentes brancos, Alessandra, minha amiga, gata. Direto de Bali para Caraíba. Claro. Olha, mulheres estão reclamando que não tem macho no Brasil. Aqui tem macho ou não tem? Tem. Tem muito cara, gatinho. Que tipo de macho? Todos. Todos. Oi pro Moreno, Louro. Mauriçoca. Mariçoca? Quem é Mariçoca? Mariçoca é isso que caiu aqui. Mulherada. Olha, até a Giovanna Lanzanotti falou que tem um cardápio imenso de machos. Mas aí tem que focar, né? Porque a Giovanna é meio desfocada, assim, vai, não vai, não vai. Vai pro forró, dança juntinho. É, vai pro forró, vai pra samba. Aliás, é assim, todo mundo come, 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 come. Esquece a dieta. Esquece a dieta. Esquece. Deixa a dieta pra lá. Ah, tá aplaudindo o Léo. E sempre tem um show, assim, é muito artístico. Qual é o lugar que tem um show, assim, pessoas artísticas? Muitos artistas de rua. Cada bequinho tem alguém com violão. É, Caraíba, Wynwood. É, bem por aí. Arte de rua. Arte de rua em Caraíba. Posso finalizar? Então tá, esse foi o primeiro vlog. Se vocês gostaram, por favor, comenta aí embaixo. Se inscreva, a gente tá lá. Ó, olha a luz. Tchau, hein? Comenta aí, se inscreve, hein?